O que é o Carlos Martins? Inclusive é legal a gente ver que ele voltou exatamente até a linha do triângulo ontem, ele bateu aqui na máxima dele na linha do triângulo, voltou tudo, perdeu o triângulo de novo aqui, esse triângulo já estava machucado aqui atrás, então a probabilidade de descer de uma vez só até a projeção é pequena, ele deve ir se arrastando e o próximo passo está no 44,700, precisa perder o 44,700, não adianta ele ficar andando aqui nessa região, que essa região é a região de indefinição, no 44,700 até o 48,300, ele se movimentar aqui, por mais que ele aumente a volatilidade e aumente o nível de emoção do pregão intraday, não muda nada em relação à projeção da tendência. Vamos agora de Bovespa Futuro, que está na mesma pegada, ele voltou para dentro do triângulo hoje e deu uma cedida de 1,6%, ainda dentro da projeção, não mudou muita coisa, ao contrário do Avista, esse aqui tem uma resistência no 46,900, e ele está com um suporte super forte nos 44,000, agora ele voltou para os 45,000, mas o 44,000 aqui, bola, é o suporte super forte do índice futuro, é que a gente vê que muitos anos que ele não rompe, se a gente for olhar para trás aqui, até 2013, a gente vai ver ele chegando aqui nos 44,000, 44,000, está vendo? A gente vê ele chegando nos 44,000, socando para cima, aqui ele não consegue nem chegar perto, vai ter 45,000, aqui também ele vai até os 45, aqui ele vai até os 48, nem fica nos 45, né, 46, então assim, é realmente uma região aí difícil de trabalhar, tem muita volatilidade, justamente por ser um rompimento forte de suporte, mas se acontecer, ele leva o preço lá para a casa dos 39 mil pontos. Vamos falar agora do dólar, que voltou a cair um pouquinho aqui por 3,78, se livrou de novo da linha de tendência de alta, ele tinha se livrado aqui atrás, depois ele se livrou aqui de novo, mas acabou passando lá para cima, e voltou aqui, andando em volta da linha azul, que verdade seja dita, é o que eu estou falando que a maior probabilidade dele fazer isso, eu estou falando desde aqui de trás, né, quando ele estava na linha vermelha ainda, quando ele chegasse nessa linha azul inclinada, ele ia ficar andando em volta dela, e é isso que ele está fazendo, se ele voltar a perder o 3,73, aqui embaixo, aí sim, ele vai ficar muito mais para o 3,66, que é o suportão lá de baixo, se perder o 3,66, fica muito mais para o 3,50, tá, e para cima a gente tem a resistência no 3,86, né, porque o valor que ele tinha perdido e voltou, e mais para cima ainda no 3,98, quase 4 reais. Para o lugar dos papéis, começando pela Petrobras, Petrobras que está brincando aqui dentro do 7,97 até o 7,46, né, primeiro deu uma pernada para baixo aqui, subiu até o limite, agora caiu tudo de novo num dia só, 6% de baixa para ela, né, será que foi manipulado o preço ontem, né, nossa, que dúvida, sobe 6% no dia, caiu exatamente a mesma coisa no outro, para fechar como estava dois dias atrás, se tivesse pulado um pregão, dois pregões aqui, não ia mudar nada na vida dela, né, se ela romper esse triângulo aqui para baixo, como a gente vem falando há muito e muito tempo, ela vai abrir projeção lá para o 6,21, ela tem projeções mais para baixo, agora tem uma para o 5,52 também, justamente nesse ponto aqui de inflexão que ela está quase rompendo, tá, se romper aqui, ela vai se apontar ainda mais para baixo do que o 6,21 que já vinha trabalhando lá de trás. Olha a Vale 5 que hoje perdeu a casa dos dois dígitos, né, ela foi pro 9,91, mínima do dia, já entrou na casa do um dígito, acabou voltando para os 10,00, mas ela realmente no Entraday perdeu aí a casa do um dígito, e está indo naquela projeção de ficar entre os 7,70 e os 9 reais, tá, ela vem caindo aí e não tem muito horizonte, né, para ela melhorar, a gente está fazendo análise técnica aqui, mas quando eu sigo uma análise técnica que o gráfico só cai, não tem correção, não tem nada, você começa a se perguntar por quê, a gente tem dois motivos fortes, né, para a Vale estar se estrupiando, um é que o minério de ferro, em relação ao ano atrás, não vale quase nada, né, perdeu aí 60, 70% do valor, que é 70% da receita da Vale, e a outra é Samarco, né, o desastre lá de Mariana. Vou falar agora do Banco do Brasil, que saiu de um lado do triângulo para o outro, e hoje já voltou um pouquinho, mas ele está mantendo, ele tem uns 4% aí que ele estava mantendo da alta, ontem tudo meio que subiu quase 10, né, ó, 9%, ele chegou a subir mais de 9%, depois acabou voltando, né, para menos de 9%, ontem ficou em 8,4% a oscilação, e hoje ela caiu 3,7%, mas ainda se mantendo num patamar mais alto, ela que tinha caído muito forte, subiu forte, voltou para a média que estava também, em definição para ela, está com muita cara de que a gente vai ver um novo triângulo, traçado aqui dentro do gráfico do Banco do Brasil também. Gráfico do Itaú, né, Itaú está comprado aqui no triângulo, comprado aqui nos 29,33, voltou para o 28,34 hoje, mas ainda está com a projeção de compra em aberto, o triângulo está apontado ainda para o 31,59, não muda muita coisa. Aqui a Ambev, a Ambev também tem um triângulo vendido, né, para o 17,45, montou outros triângulos aqui dentro dessa movimentação que ela fez, eles ainda não estão rompidos, se romper para baixo, vai confirmar o triângulo grandão lá de trás, o primeiro, e vai apontar para o 17 também, um pouquinho mais para baixo do 17,23, aí seria uma faixa, mas então agora ela se colocou num patamar aqui de suporte, precisa romper essas linhas vermelhas, tá, se ela fechar abaixo dos 8,20 seria ainda melhor, né, para dar a confirmação mais exata de que ela realmente está indo lá para os 17,45. E hoje, sendo sexta-feira, vamos falar do Dow Jones, Dow Jones que fez o inverso do Ibovespa, né, engraçado aqui, ele deu uma porrada para baixo na quinta-feira, voltando aí para os 17,400, e hoje, sexta-feira, né, ele disparou aí para cima de volta, subindo 2%, que para o Dow Jones é um percentual muito, muito alto, subindo 2%, voltando para os 17,800. Esse mês, rolava o boato que o Fed ia aumentar os juros, né, então é normal a gente ver esse aumento da volatilidade sem mudança de preço, que a galera está tentando se posicionar aqui no curtíssimo prazo, tá, então isso aqui deve continuar nas próximas uma, duas semanas, até a gente saber o que o Fed vai fazer lá sobre a taxa de juros americanas. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.